A Richard Decoin, o académico francês encontrado morto num hotel de Nova Iorque, foi hoje homenageado e lembrado por colegas e alunos da prestigiada escola Science Po Paris, da qual era diretor. Nicolas Sarkozy descreveu como um grande servidor do Estado que transformou a Science Po num estabelecimento de prestígio mundial. Segundo a polícia, o corpo do académico de 53 anos foi encontrado nu sobre a cama do quarto do hotel onde estava hospedado. Richard Decoin tinha se deslocado a Nova Iorque para representar a Europa numa reunião de grandes líderes universitários patrocinada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. No âmbito do inquérito para apurar as causas da morte, a polícia nova-iorquina informou que espera o relatório do médico logista para se pronunciar sobre o caso. Para já, a hipótese de assalto parece ter sido afastada pela polícia, já que nada havia desaparecido.